O que é a nossa ginástica do cérebro? Você também pode assinar o nosso TCM Play por R$ 4,90, que todo esse conteúdo vai estar à sua disposição a hora que você puder assistir, tá? Ao vivo a gente está às 7h45 da manhã aqui pela TCM 10HD, TCM Telecom.